Olha aí, Farol, olha aí, ó. Lula entra em campo e vira o jogo na MP dos Ministérios e indica o advogado Cristiano Zanin para o STF. É, vamos lá. Ah, Rania, começa aí pela entrada em campo do presidente ontem. Como é que foi isso? Foi, foi por ligação, né? Ontem, inclusive, eu falei aqui que eles já tinham... Lula e Lira tinham passado o dia por telefone tentando negociar e aí Lula, diretamente em campo, resolveu ele sinalizar para a liberação de emendas. A gente também mostrou aqui que foram 1,7 bilhão o valor que foi liberado. Mas a informação que eu tenho aqui do Congresso, Amadeu, é que, na verdade, esse valor, ele foi liberado para o empenho, mas que esses parlamentares nem receberam e, por isso, a fala tão dura de Lira, no final da votação, dizendo que essa seria a última chance para o governo. Ele foi bem objetivo, assim como o líder do União Brasil, que discursou na tribuna da Câmara, falando toda a articulação, inclusive, que Lula entrou diretamente em contato com ele, oferecendo, né, para que o partido também votasse contra, mas nem assim resolveu. A gente teve aí 337 votos favoráveis e 125 contra, foi uma votação, sim, expressiva, mas nem todos esses parlamentares do União Brasil, do Partido Progressista, do PL, votaram a favor. Claro, isso já era desesperado. Os que votaram 100% com essa medida provisória foram PT, PCdoB e PV, que faz parte da federação. A gente tem aí, vamos lá com a bancada do Piauí, vamos começar com a bancada do Piauí, como votaram os nossos deputados nessa MP do... Olha aí, Ari. Todos votaram sim pela MP do Lula. Olha, unanimidade. Bem, agora vamos ver por partido, Ari, por favor. Vamos lá. A gente tem aí, rapidamente, a votação por partido, olha só. União Brasil, que tem três ministérios. 35 deputados votaram sim, mas 15 votaram não. PSD da base. 36 sim, 2 votos não. MDB da base. 35 votos sim, 3 votos não. PSB tem vice. 15 votos sim. PDT base. Os 18 votos sim. É, repetiu ali. PSOL, base, mas não tropo. 12 votos sim. Nesse caso foi sim, porque no outro da... Marco fiscal. É, do Marco fiscal foi não. Rede. O Rede teve um voto sim. Só tem esse aí mesmo, mas foi sim. É, o PT. O PT, 64 votos sim. Apenas o deputado Washington Quaquá, do PT do Rio, não compareceu à votação. Quá, 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 quá. O PV. O PV, 6 votos sim, são os... Ele tem 7, não? Não, 6. 6, ok. PC do B. PC do B aqui tem 7. E o PV, todos sim. E PC do B, 7 votos, todos sim. Mais. PL do Bolsonaro. PL, 8. O Valdemar fechou questão contra, hein? 8, no entanto, votaram sim. 76, não. E houve uma abstenção. Rapaz, 8 desafiaram o Valdemar. 8 desafiaram o Valdemar, hein? O nome dele é Valdemar. É grave aí, hein? Valdemar Ferreira. O da música. O da música é Valdemar Ferreira. É, meu nome é Valdemar Ferreira. Essa é outra história. O Progressistas. Vamos botar Progressistas, PP. É, Progressistas. 34 votos, sim. E 9, não. E 9, não. Calma, vamos já entrar nesses detalhes. Republicanos. 31 votos, sim. E 7, não. Avante. 6 votos, sim. E 1, não. Cidadania. 2, sim. 1, voto, não. Novo. 3, todos 3, não. Esse é o novo, velho. É, PSC. 2 votos, sim. PSDB. Dividido. 9 votos, sim. 4 votos, não. Patriota. 2 votos, sim. E 2 votos, não. Dividido é isso aí, ali. É verdade. Podemos. Podemos. 10 votos pelo sim. E 2 votos, não. E o Solidariedade. Os seus 4 votos, sim. Agora, vamos ver o que falou o Lira, então, Ranieri. Logo depois da votação? Exatamente. Resolveu dar uma última chance. Foi a mesma expressão que o Omar Nascimento, que é o candidato de Lira para ser o próximo presidente da Câmara, falou. Se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Não haverá mais nenhum tipo de sacrifício. Hoje, quem acompanhou a votação no plenário viu os discursos, as falas dos deputados nas bancadas, que atenderam um único e exclusivamente aos seus líderes. É importante que o governo tenha consciência disso e que trabalhe para consolidar a sua base, porque matérias importantes virão, como, por exemplo, o CAF e a reforma tributária. É o ultimatum. O termo latim é ultimatum. Não dá um ultimato esse daí, nem vale mais esse ultimato dele. Só um pouquinho. Ultimato de Arthur Lira para o governo. Rapaz, agora vocês têm que caminhar com as pernas de vocês. Eu vou tirar o andar já. Foi isso que ele disse, Ari? Eu vou tirar o andar já e eu quero as emendas, né? Agora o seguinte... Só o andar já podia comprar outro, mas no caso ele levou as rotas. A Raniele Veloso. Tem a outra manchete dela para a gente fechar o assunto dessa votação e depois os comentários gerais do pleno. A Raniele tem outra manchete sobre isso, Ari. Tem. A manchete de cordel. É, a Raniele Veloso, também uma cordelista de talento reconhecido, fez essa... A seguinte... A seguinte quadrilha. Júlio Arco Verde vota sim, Ciro vota não. Como assim? Entendi não. É simples. O negócio é acionar a Câmara pragmática, como o próprio Arthur Lira falou. Antes da votação ele disse. Não tem atendimento, não tem pragmatismo, não tem resolução, há uma insatisfação generalizada dos deputados. E aí, como o governo disse que iria atender, porque, como eu disse, eles falaram que não receberam ainda essas emendas. O PP, Partido Progressistas, na Câmara orientou sim. Aqui no Senado, a votação de agora há pouco, o PP nem orientou a votação, liberou. Mas na Câmara, não. E por isso que teve essa votação expressiva do Partido Progressistas e o deputado federal Júlio Arco Verde, do PP do Piauí, que é oposição ao governo Lula, explicou o motivo do seu voto sim. Júlio Arco Verde. O meu voto ontem foi por orientação partidária. Eu segui meu líder, segui o presidente Arthur, meu líder, e a gente resolveu votar essa medida provisória para não atrapalhar a governabilidade em relação ao governo, porque iam parar 14 ministérios, né? Podia ser um caos. E nós temos a responsabilidade não partidária, mas com o país. Apenas o PP e o Novo orientaram voto não, na Câmara. Olha, você viu aí as explicações do deputado Júlio Ananias. PL, desculpa, só uma correção, PL. Tá, tá aí as explicações dele que... Seguiu o líder, Arthur Lira. E o líder se jogando? Não, mas é no Senado. Ah, ok. Não sei, penso eu. Ele estava se referindo, na verdade, ao Fufu, Camadeu, que é o líder do partido na Câmara. Não, ele falou Arthur. O líder é maior, Arthur Lira. Não, ele falou Arthur, o meu líder é Arthur. Não, meu líder é Arthur. Na fala ele disse, meu líder é Arthur. Meu presidente é Arthur. Ele falou, presidente é Arthur. Presidente é Arthur, Ranieri. Ele falou, bom, mas vamos lá. Sendo o Arthur, sendo o Fufuca, ele votou. Aí, é agora que eu tenho que... Acho que é para o Ari que eu vou perguntar. Sim. Vocês, engraçado, como eu tenho que perguntar só para o U, é para você mesmo. Pois não. Todo mundo estranhou porque que o Júlio votou diferente do Ciro, né? Tanto que a Ranieri foi atrás de saber o motivo. Sim. E por que vocês não estranharam que o Átila Lira votou diferente do Ciro? Por que, Arie? Porque o Júlio é um braço direito, irmão. Eu escondeiro. Sim, e o Átila é progressista, enraizado. Quem disse? Hã? Quem disse isso? Quem te meteu essa? Vamos agora saber de vocês. O Lira disse lá, agora eu tirei o Andajá. O Lula opera a partir de agora, terá base. Como é que vai ser daqui para frente, Cíntia? Sua visão. Muito difícil sempre, Amadeu. Mas eu acho que o país, e principalmente a classe política, está esperando a famosa e tão conhecida habilidade política do presidente Lula, que ele ainda não executou. Ontem não mostrou, não? Eu acho que ontem ele tirou a faca do pescoço. Mas habilidade política ele teria mostrado se ele tivesse evitado chegar até onde chegou. Eu acho que ele, sabe assim, foi aquela atitude que qualquer um teria tomado. Liberar dinheiro. Para isso não precisa de habilidade política. Precisa ter só o cofre do Estado, que é a mesma coisa que o Bolsonaro fazia. Como é que o Bolsonaro governou sem ser incomodado? Porque ele liberava dinheiro através do orçamento secreto. O presidente Lula tem dois caminhos a seguir. Ele vai seguir o caminho do Bolsonaro para cada, não tem aquela antitória, para cada mergulho um flash, para cada projeto um orçamento secreto paralelo para os parlamentares. Ou ele vai tentar negociar, incrementar os negociadores políticos dele, que não estão funcionando, claramente não estão funcionando. Não se sabe se por uma indisposição do ministro Alexandre Padilha ou do ministro Rui Costa, mas o certo é que eles não estão conseguindo. O motivo disso, eu não sei, eu não acompanho de perto o dia a dia do Palácio do Planalto. Mas é óbvio que eles não estão conseguindo fazer essa negociação. O Lula vai querer mexer nessa parte de negociação política? Ou ele vai negociar com o Planalto? Ou ele vai negociar com o Congresso diretamente? Ele? Eu acho que são questões que precisam ser resolvidas. Mas não vejo um bom caminho, não. Daqui a pouco a gente continua essa discussão, porque antes a Ranielle tem uma informação importante no Twitter do presidente. Põe na tela aí, por favor, Nájula. Vai lá, Ranielle. Não, é... Amadeu, o presidente Lula, ele está recebendo o presidente da Finlândia aqui no Brasil, e logo após esse encontro oficial, ele já havia se manifestado lá, os jornalistas, dizendo que sim, vai indicar o Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal, e logo em seguida postou aí no Twitter. Foi agora em pouco, inclusive, quando eu estava entrando ao vivo. Ele disse o seguinte, já era esperado que eu fosse indicar o Zanin para o STF, não só pela minha defesa, mas porque eu acho que se transformará em um grande ministro da Suprema Corte. Conheço suas qualidades, formação, trajetória e competência, e acho que o Brasil irá se orgulhar. Hoje à tarde ele tem um encontro com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, que é o responsável por pautar a sabatina de Cristiano Zanin. A dúvida é saber se ele vai ser sabatinado antes ou depois do recesso parlamentar, porque tem toda aquela cerimônia de beijamão, de visitar os senadores, e até fazer viagens, para que ele realmente tenha o mínimo de 41 dos 81 senadores. Os votos necessários para a indicação à Suprema Corte, que ele pode ficar até 2050, porque ele tem 47 anos. Zanin, todos sabem, foi o advogado de Lula nos processos da Operação Lava Jato e conseguiu anular as condenações da Suprema Corte contra o atual presidente. Vamos lá. Ana Líaz, Ari e João, quero que vocês fiquem à vontade para tratar de Lula e articulação no Congresso. O Zanin, por favor, Ana Líaz. Amadeu, Amadeu, só para complementar a conversa de vocês e respondendo o que a Cintia falou sobre essa questão do Rui Costa e do Alexandre Padilha, o que eu apurei aqui no Congresso, conversando com os parlamentares, aqui nos bastidores, é que a grande dificuldade, nesse momento, de conversa é com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, diferente de Alexandre Padilha. A gente mostrou ontem aqui nas falas, ficou bem claro, que o problema não é Alexandre Padilha, que tenta defender os interesses do Congresso, mas não consegue cumprir com as promessas que são feitas. E aí, há uma reclamação, uma informação bem de bastidor mesmo, de que Rui Costa não consegue fazer essas liberações e nem atender para os parlamentares, então, incômodo estar nessa parte. O gargalo é Rui Costa. Fala, Ananês. Amadeu, o presidente Lula confirma agora a indicação de Zanin para o Supremo Tribunal Federal, vai ser aprovado no Senado Federal, acredito fortemente nisso. E Lula, quando desce as indicações, trabalha muito com símbolos. Ele nomeou o primeiro negro, Joaquim Barbosa, agora nomeia Zanin em um símbolo em reação à Lava Jato. Eu vejo, este é o simbolismo, porque foi o advogado.